e me pegar é jovem é bom vamos conversar aqui sobre o vídeo que eu fiz a respeito das das texturas avançadas né a respeito das texturas avançadas e do e do de liberar texturas avançadas para o redmi note 12 tá eu fiz esse vídeo lá teve uma galera aqui sabe que uma galera falou lá mas tinha que liberar tem uma galera que falou que não tinha que liberar só que tá surgindo um novo rumor e esse rumor ele tem aí eu não sei cara eu acho aí nesse caso eu já acho que faz mais sentido tá então antes de mais nada desse aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações vamos lá jovens na internet tudo que brota é igual eu falei no meu vídeo o vídeo vai tá aqui no card vai lá e vai dar uma revista vai dar uma revista nesse vídeo vamos dizer sim eu falo isso tem que sair de algum lugar alguém tem que tirar isso de algum lugar tá bom jovens antes eu queria passar para vocês aqui um pouco sobre a gorila Shield a gorila Shield é parceira aqui no canal CJ Porto Tec e ela traz inúmeras inúmeras promoções e artigos de alta resistência e de incrível qualidade tá o link do site tá aí na descrição você pode usar o cupom CJ05 para ter cinco por cento de desconto nas suas compras tá jovens é muito produto cara é muita coisa legal que tem gorila Shield ela tem Power Banks capas para notebook capas para celular películas de proteção para jovens são produtos muito bons tá é produto para a vida inteira tá então site da gorila Shield aí na descrição compre usando o cupom CJ05 ganha desconto e ainda ajuda o canal CJ Porto Tec beleza o link está aí na descrição que texturas avançadas ao chamei né colocou com texturas avançadas eu já tinha visto aí em outros blogs tá há uns dias atrás colocou com texturas avançadas seria liberado para aparelhos com Snapdragon 778 ou superiores que são linha redmi note 12 né que eu falei no meu vídeo lá tem dois note 12 que tem Snapdragon 778 ou superiores tá quem são esses caras de redmi note 12 Pro Speed e o redmi note 12 Turbo tá olha é deixa eu contextualizar para vocês entenderem eu não tô afirmando tá jovens que vá a partir de amanhã vai ter textura avançada no meu celular não 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 eu não tô dizendo isso eu vou falar para vocês o que eu acho tá vamos lá a primeira notícia que saiu é que o texturas avançado seria liberado para a linha redmi note 12 tá só que tem um detalhe gente Hotnet Note 12 Red Note 12 12 4g 12 Pro 4g 12 Pro 4g não também não aguenta não o o redmi note 12s esses caras eles não dão conta de textura avançada para vocês entenderem o que é o o que é o texturas avançadas eu vou contextualizar para vocês tá é o seguinte vocês estão vendo meu smartphone aí do lado tá esse aqui é o meu 12 t Pro certo vou até tirei da capinha aqui ó ele tá até ele tá ele tá acabei de atualizar ele aqui e ele tá até sem root tá meu 12 t Pro o que que é o texturas avançadas para você ativar você vai vir aqui nas configurações vai rolar até tela e aqui ó texturas e aqui ó tá vendo o que é que esse diabo faz olha ele deixa o blur da tela mais agressivo tá olha os menus de volume olha a cor do menu de volume puxa a cor do wallpaper é tipo um money mais agressivo tá na na tela de bloqueio olha aqui você tem é o os módulos aqui ó tá vendo as horas da cor do papel de parede você também tem aqui ó na barra lateral a barra lateral com blur você tem um blur mais agressivo e nas pastas tá então texturas avançadas ele trabalha essa personalização esse tipo de personalização Ok é bom agora me fala uma coisa um cara desse aqui que nem blur tem vai suportar o texturas avançadas não suporta você é fato só que a notícia recente que saiu é que o texturas avançadas seria liberado para dispositivos com processador 7 7 8g ou superiores ou seja o limite é o 7 7 8g você mas vem cá e os Midiatek bom até então Midiatek nenhum foi citado só foi citado processadores 7 7 8g ou superiores nesse caso entra 7s gen 1 7s gen 2 7 gen 1 7 gen 2 é o 7s gen 3 o aí entre tudo que tiver acima do 7 7 8 meu amigo tudo tá só que é o seguinte na notícia nem fala que é Qualcomm não cita qual não cita se é só Qualcomm ou se o pessoal tem que ter mediatek tá envolvidos não citaram tá eu ó jovem agora é a hora de galera vire em mim acabar com a minha raça eu acredito que este processo não funcionará em Mediatek Porque se, jovens, vamos lá, você pode ter MediaTek muito potente aí, pode ter MediaTek aí com a potência dos diabos, mas a única que trabalha com GPU própria é a Qualcomm, a Qualcomm trabalha com a Adreno. Você já viu um Qualcomm sem a GPU que seja Adreno? Não viu? Já a MediaTek, você tem a Mali, tem uma outra agora também que eu esqueci o nome, que até veio no 8300 Ultra, eu não sei como é que é o nome da GPU, tá? Se você souber, coloca nos comentários aí pra mim. Tem a PowerVR, tem mais um monte de GPU que trabalha ali junto com a MediaTek, elas não são proprietárias da MediaTek, tá? Pelo menos é até onde eu sei, elas não são proprietárias da MediaTek, tá? Já a Qualcomm não, a Qualcomm ela trabalha com a Adreno, que é a GPU dela, então é como se você tivesse um processador Ryzen com a Vega integrada, tá? Pra vocês entenderem como é que é o negócio. Existe GPU Vega, né? Que é integrada dos processadores Ryzen, eu nem sei qual GPU que é, eu acho que no Ryzen, acho que é do Ryzen 5 6300, sei lá, que tá acima, tem uma Vega que roda até GTA 5, não precisa nem de placa de vídeo. Então, a Adreno trabalha mais ou menos assim, ela trabalha com a GPU dela, e tudo que é proprietário funciona melhor. Eu vou te dar um exemplo de como as coisas proprietárias funcionam melhor. iPhone, iOS. Você trabalha o iOS com metade da memória RAM, você trabalha o iOS top de linha com metade da memória RAM de um top de linha do Android. Por quê? É tudo proprietário, sistema proprietário, GPU proprietário e por aí vai, tá? Isso é só pra vocês entenderem, certo? Agora, se vai vir pra Mediatek, ainda não temos essa informação. Não temos essa informação, e a mesma, a informação que a gente tem do 778G e superiores, ainda é especulação também. Eu acho que aguenta, tá? Eu acho que aguenta. Vai gastar mais bateria, vai gastar mais desempenho, mas aguenta. Tá? Isso aí, eu não vou dizer pra vocês, falam que não aguenta, não, não, não. Aguenta porque eu já coloquei um monte de texturas avançadas no Poco X5 Pro, que eu tô filmando com ele aqui, e funcionou muito bem, foi bonitinha, tocou legal. Apesar que na HyperOS China, eu não tô conseguindo mais instalar o módulo de texturas avançadas, tá? Então, por isso que surgiu que as novas atualizações do Poco X5 Pro viriam com texturas avançadas. Agora, tem um outro porém também, que a gente tem que colocar também nessa equação. Que é o quê? Será que será liberado apenas pra versão chinesa? Não sabemos, mas temos essa informação. Outra informação que a gente não tem também, é a informação. Será que esse é um projeto pra HyperOS 2.0? Jovem, a HyperOS 2.0 tá aí, tá? Inclusive, eu vou até fazer um vídeo específico sobre, beleza? Então, jovens, é isso, tá? A informação é essa que a gente tem, beleza? E não dá pra gente especular quando vai vir, como vai vir, pra quem vai vir. O que a gente sabe até então é que se vier, vai vir pra quem tem 778G ou superior. Não sabemos se liberará pra versão global. Porque os aparelhos, né? Por exemplo, se for realmente linha Note 12, os Note 12 que tem esses processadores, as versões globais, eles não são o Redmi, eles são o Poco, que é o Poco X5 Pro, Poco F3, Poco X6, Poco F6, Poco F5, né? Então, não dá pra saber direito como é que é, beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.